Sim, finalmente chegou a hora de a gente começar a construir nossa casa sobre rodas. Chegou a hora de começar a construção do nosso motorhome nesse ônibus antigo, o O364 Mercedes-Benz, ano 81, porque finalmente, quem viu o vídeo passado, o nosso ônibus foi aprovado na vistoria do Inmetro para a transformação da documentação de ônibus, 40 lugares, para motorcasa, que é o que eu precisava para poder começar a mexer aqui com o nosso projetão. Aqui está o nosso Pachecão, agora devidamente documentado, na verdade está no processo para finalização, mas o laudo da vistoria de mudança de categoria de ônibus, 40 lugares, rodoviário, para, motorcasa, já está concluído, então agora é só processos legais dentro do Detran Goiás, que é onde nós estamos aqui em Goiânia. Foi uma batalha, foi uma batalha para a gente conseguir, então eu tive que fazer algumas coisas para que ele fosse aprovado, por quê? Porque nós levamos o ônibus lá na vistoria, cerca de um mês atrás, estamos em 2024, agora é o mês de abril, e o nosso ônibus foi reprovado por alguns detalhes, são oito pontos, quer ver, vamos aqui dentro comigo que eu vou te mostrar. Na verdade o papel, ele ficou aqui, molhou, tem até um vazamento de água nessa parte aqui do itinerário, tem até que resolver depois de um vazamentinho, caiu aqui em cima do papel, e aí olha o que aconteceu, pessoal, apagou tudo, mas eram oito itens que eu tinha que resolver, mais um vazamentinho aqui no diferencial, então eu resolvi todos esses detalhezinhos para poder fazer a aprovação. Então, cara, e aí passou quem viu o último vídeo, foi um vídeo mais curto, mas deu tudo certo, deixa eu deixar esse papelzinho aqui, e a gente vai organizar. Então o que foram os detalhes, quem acompanhou? A gente fez essas alterações que foi o seguinte, bom, as faixas refletivas estavam faltando, foi uma bobeira minha não ter percebido que algumas faltavam, foi uma certa ingenuidade minha, né? Eu falei, não, acho que vai aprovar, esqueci, né? Então eu preguei, como é que era certo? Você tem que ter as faixas refletivas, sempre a parte branca para frente do ônibus, a parte vermelha para trás do ônibus, né? Então duas tem que ser aqui no balanço dianteiro do ônibus, nessa parte do eixo para frente, tem que ter quatro fitas refletivas na parte aqui interna, nessa parte central do ônibus, aqui próximo ao porta-mala, tem uma altura específica, o rapaz tinha indicado que era aqui próximo desse friso de alumínio, e tem que ter duas boas aqui na parte do balanço externo, o balanço traseiro do ônibus, então eu coloquei mais uma aqui e coloquei mais uma aqui, então aqui sempre a parte branca para frente do ônibus, a parte vermelha para trás. Também tive que colocar duas aqui no para-choque do ônibus, então eu tenho uma aqui atrás e uma outra aqui atrás, e do mesmo modo ali na lateral aqui do motorista, tudo certinho. Outro detalhe foi a questão do pneu, então o que ele tinha identificado? Que os pneus traseiros aqui do lado do motorista não estavam bons, então eu até já voltei o pneu original para cá, ó, esse aqui dá para ver, ele está com um rasgadinho aqui, um buraco e o de lá não está em boas condições. Então o que nós fizemos? O plano, eu quero trabalhar certinho, fica bem claro aqui no canal da Família Nomes que a gente trabalha certinho, quero que esse ônibus esteja tudo dentro das normas técnicas, com segurança para o ônibus, segurança para a minha família, porque nós vamos viajar nesse ônibus, nesse ônibus casa, e eu quero a segurança máxima nesse ônibus. Então, quando terminar toda a construção da casa, porque ele vai ficar parado aqui alguns meses na BTS Motorhomes, ele está aqui na BTS Motorhomes Goiânia, a melhor fábrica de Goiás de Motorhomes, eu pretendo então trocar os pneus por pneus sem câmera, novos, quero trocar também, aí eu vou ter que trocar também as rodas, colocar uma roda daquela prateadinha nova, para os seis pneus. Então eu quero trocar os pneus e as rodas, e também quero trocar o sistema de freio, porque atualmente o freio dele, acho que é tipo freio a óleo, não sei exatamente como é que é, não acho tão seguro, vou colocar o freio a ar, certinho, e então o que acontece, eu peguei emprestado do meu amigo Eder, lá do Guindaste, dois pneus com rodas, ele me emprestou, e nós colocamos no ônibus então, porque esse aqui, como a medida dele é um pouco maior, ele é esse aqui, 10.00 barra 20, é um pouquinho maior que o meu, eu coloquei esses dois na frente do ônibus, peguei os dois dianteiros que estão bons, passei para trás, e aí aprovando a vistoria, era um detalhe, inclusive eu quero ver se eu coloco depois, que eu for trocar os pneus, esses pneus aqui, maiores, não precisa ser esse cravudo não, mas esse pneu maiores, deu uma aparência mais bonita para o ônibus, e esse aro também, prateadinho, imagina novinho no ônibus, vai ficar bem legal, então, faixa refletiva, tivemos que fazer também essa parte, de trocar os pneus, bacaninha, tinha ali em cima, uma luzinha que não estava funcionando, e a luz de ré, também tivemos que fazer, aqui ó, vamos comigo aqui atrás, no ônibus para vocês verem, ô ônibus lindo hein, esse ônibus eu sou apaixonado nele, acho muito bacana, vou deixar uma fitinha aqui, também tivemos que fazer, uma haste, aqui para segurar a tampa do motor, o Jefferson fez para mim, então quando a gente abre, os pistões estavam meio gastos, a gente teve que fazer uma travinha, para segurar a tampa, e tive que colocar uma luz, aqui na placa traseira, então a gente colocou, optamos por colocar uma fitinha de LED, aqui né, e claro, quem acompanhou, tinha uns podrinhos aqui, tinha quatro ferruis, duas na parte traseira, e duas debaixo do ônibus, a gente também consertou, então, olha, o Diego do Donzela de Ferro, fez para mim, tirou aquela parte de podre, fez aqui, é um paliativo, porque, quando terminar toda a construção da casa, eu quero então, fazer toda a parte aqui, que está, está com ferrugem, né, pintar tudo certinho, deixar tudo legal, e fazer a pintura dele, de todo branquinho, o que vocês acham? Quero que seja tipo original, todo branquinho, essa parte aqui, da parte, debaixo do ônibus, aqui, qual que é o plano? Já falei algumas vezes anteriormente, a gente vai fazer então, a gente vai tirar, essas janelas, até aqui ó, então qual que é o plano? Olha aqui, a parte que é de, de, de cabine de viagem, que é essa parte aqui ó, essa primeira janela, ela fica, que é a janela da, dos viajantes, né, então, essas janelas aqui, duas ficam, daqui para trás, dessa, dessa coluna aqui para trás, a gente vai desmontar toda aqui, virar casa para trás, então o que acontece? Essa janela fica, daqui para trás, o plano é tirar todas as janelas, colocar a CM, é um material, a CM é um alumínio, com uma pequena borracha por dentro, então olha só, eu vou colocar aqui então, uma CM daqui para trás, e colocar janelas de motorhome, janelas com, né, maiores, bonitas, uma aqui, outra aqui, que é sala e cozinha, uma no banheiro, e uma aqui no quarto casal, aqui atrás, então vai ficar pretinho, com as janelas, e depois, claro, lá dentro, vou colocar a, a, a tela Max, que ela é mosquiteiro, e ela é tela Blackout, que é sempre o nosso parceiro, e o tela Max é muito bacana, então esse é o plano, também fizemos o que? Ah, então eu tive que fazer aqui embaixo, então os podrinhos ficaram consertados, quem tinha visto aqui, olha só, então aqui zerou, não está ainda totalmente resolvido, até acho que vou tirar essa parte, que está entrando na água aqui, e vou colocar a CM também, deixar tudo pretinho, brilhante, bonitão, branquinho, está cheio de papel ali, do lado de cá, nós também, opa, bati aqui no outro micro-ônibus, aqui também tinha um podrinho, a gente resolveu, e tinha um, deixa eu ver se eu consigo ajoelhar aqui, para mostrar para vocês, aqui embaixo, ali na ponta, tinha também, uma, uma ferrujinha, que a gente tirou, então a gente, nós conseguimos resolver, esses probleminhas, que eram que foram apontados, pelo Inmetro, e, passou na vistoria, mas aí, vamos lá, vamos para uma coisa importante agora, a pergunta que alguns fizeram aqui, nos comentários do YouTube, e também, nas nossas outras redes sociais, lá no nosso TikTok, nosso Instagram, mas principalmente aqui, nos comentários do vídeo anterior, e da aprovação do vídeo, foi o seguinte, vou até sentar aqui no banco, falar com vocês, Bruno, mas como que, pode fazer a vistoria do Inmetro, transformando em motor casa, se a casa ainda não está pronta? Galera, é o seguinte, eu estou aqui em Goiás, e aqui em Goiás, o Inmetro, tem sido assim, eu vou usar uma palavra mais suave, mais criterioso, mais chatinho, eles não têm aprovado, mudança para motor home, para motor casa, não está gravando, não está gravando, não tem aprovado a mudança, para motor casa, documental, quando você tira janela, troca janela, que eu acho que as pessoas, talvez colocam janelas, que não sejam tão seguras, com placa solar, em cima do motor home, quer dizer, como é que eu vou ter um motor home, sem placa solar, não é? Não aprova o sistema de gás, que as pessoas colocam no motor home, ou seja, o problema, é que se a gente, fizesse toda a casa, completinha como a gente queria, aí chegasse aqui, lá no Inmetro, eles falaram, não, não pode essa janela, não pode tal coisa, eu teria que desmontar tudo, e fazer, alguma coisa para aprovar, então é um procedimento, que nos obrigou, a fazer como? Eu, olha só, aqui já tem, essas poltronas com a mesa, que configura, uma espécie de uma casinha, nós temos, quatro beliches, que esse ônibus, antes era usado, para fazer, pescaria, dos amigos lá, então temos quatro camas, configura tipo uma casa, temos um sistema aqui, de água, com pia, né? Temos inversor de energia, de 12 volts, para 220, e temos uma cama de casal, aqui no fundo, e nós colocamos, aqui um porta-pote, é até emprestado, não é meu, isso aqui é um vaso sanitário portátil, e uma mini cozinha, que eu vou ser para eles, que isso aqui configurava, a ideia de uma casa, e até tem também aqui, uma televisão, tem rádio, DVD, então as coisas legais, até quem perguntou, nós documentamos, para sete passageiros, então tem, ó, tem quatro aqui, mais dois aqui, e mais motorista, essa aqui eu não documentei, então é isso, o que foi o recurso, nós utilizamos, que foi uma pergunta, muito constante, ah, mas aprovou antes de ser uma casa? Não, aqui está configurado como uma casa, aí agora que aprovou, isso é uma estratégia, que pô, talvez em São Paulo, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, não teria que passar por isso, né? Porque lá se aprova, com mais facilidade, então é isso, eu documentei motor casa, agora o plano é desmontar tudo, e fazer a casinha certinha, aqui na BTS Motorhome, né? Então quem tem acompanhado, a gente fecha, a ideia aqui é fechar, aqui dessa coluna para trás, para ter um melhor isolamento termoacústico, então daqui para frente, fica a casa, o ônibus viajante, então Clarinha, Cauê, B, algum, a minha sogra, minha mãe, quiser viajar com a gente, e eu aqui dirigindo o busão, né? Maravilhosamente, nesse painel lindo, desse ônibus, e daqui, eu até, eu até tenho uma reunião com um arquiteto, meu primo Robson, da Oito Linhas Arquitetura, que é um escritório maravilhoso, amanhã, para a gente fazer essa vistoria, essa reunião, para saber direitinho, quais as medidas, tudo certinho, mas basicamente, aqui vai ser uma mesa com quatro cadeiras, logo à frente, vai ter uma pequena sala, com sofá e uma TV, de cá vai ter uma cozinha bastante ampla, uma cozinha legal, com a bancada, e vai ter geladeira e tal, quando terminar a nossa cozinha, aqui vem, aí separa, aqui vem o quarto dos meninos, com duas beliches, né? Aqui vem um banheiro, em duas partes, a parte de seca, que é a parte molhada, dois guarda-roupas, um guarda-roupa aqui, para eu e a Clara, e um guarda-roupa aqui para os meninos, e aqui atrás, vem o quarto de casal, com a disposição da cama de casal, mais uns baús, assim por diante, então, vai ficar muito legal, vai ter então, tela musquiteiro, janela de motorhome, tela blackout, isolamento termoacústico certinho, tudo nos padrões, de segurança, como a gente quer que seja, porque essa casa, vai ser uma casa viajante, então vamos viajar todas as férias, compartilhando com vocês, todo feriado, a gente vai estar na estrada, com esse busão, queremos participar também, de eventos de carros antigos, porque é um ônibus 81, relíquia, e no futuro, quem sabe, a gente quer organizar, isso depende do nosso trabalho, do nosso engajamento com a internet, tudo mais, a gente quer um dia morar na estrada de novo, esse busão, rasgar o mundo, quem sabe, do Ushuaia ao Alasca, como muita gente tem feito, América do Sul, fazer muita coisa na Argentina, Uruguai, vai ser muito legal, então essa é a questão, então o busão está aqui, obrigado sempre por nos acompanhar, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixa aí um comentário, o que você está achando desse projeto, se está legal ou não, então é isso, então, até um outro plano, outro questionamento, que a gente tem feito, a gente quer, eu quero, talvez vou ter que trocar esse banco do motorista, eu tenho percebido, que não é um banco muito confortável, e para trocar esse banco, que é o original, eu talvez vou ter que tirar essa parte aqui, essa parte estrutural traseira, para que o banco possa reclinar um pouco mais, mas não tem importância, não tem muita importância não, quero pôr também aqui, um cinto de três pontos para cá, e ver se eu consigo colocar, cinto de três pontos aqui, pelo menos em uma poltrona aqui, e uma aqui, para ir na cadeirinha dos meninos, vamos ver se a gente adequa esse aqui, porque o plano que eu estava pensando, é talvez desmontar um banco desse, pegar o couro, e aí revestir esse aqui, mas acho que vai dar trabalho demais, vai ficar muito caro, então eu pretendo, talvez trocar e substituir esse banco, por um mais confortável, até colocar um que tem um certo encosto, para ir com o braço encostado, fazer uma boa limpeza, uma higienização, talvez trocar esses forros aqui da porta, deixar bem mais bonito, e deixar esse som o mais original possível, e também mais confortável, essa é a grande ideia, então esse projetinho, está entrando em uma fase agora, que é o que a gente sonhava há um tempo, quando a gente, quando o Cauê nasceu, a gente voltou na Argentina, nossa van quebrou na Argentina, você acompanhou, foi um perrengue, a gente gastou uma grana muito alta, muitos de vocês nos ajudaram, com o Pix, nos ajudaram muito, foi muito providencial a ajuda de vocês, pela empatia que vocês tiveram com o nosso projeto, com o nosso perrengue, sem vocês, talvez eu não tinha conseguido arrumar, há tempo, aquele motorhome, e aí o Cauê nasceu, a gente voltou para a Goiânia, surgiu o convite, para que eu voltasse a trabalhar, dando aula, eu dou aula de geografia, quem tinha perguntado, dou aula de geografia, em turmas de ensino médio pré-vejubular, aqui em Goiânia, sou um professor modéstia à parte, muito bom, eu trabalho nas melhores escolas de Goiânia, aqui também de Anápolis, com a cidade próxima, voltei a dar aula e falei, agora eu vou juntar dinheiro, para a gente poder pensar no próximo projeto, surfar a onda do emprego, desse convite que me surgiu, trabalho em escolas legais, e aí meus amigos, a gente vendeu o nosso motorhome, demorou até, vendemos o motorhome, e aí pensamos em comprar outra coisa, a gente fez uma viagem para o sul, para a Gramado, e na volta a gente falou, gente, mas, que saudade de um motorhome, meu Deus do céu, a gente quer um motorhome de novo, vamos comprar um microônibus, e aí, claro, pensamos, e aí pensamos no microônibus, vamos ver, estava muito caro os microônibus, muito caro as vans maiores, as Sprinter e tal, eu falei, por que não o ônibus? Liguei para o meu amigo Lucas, lá do canal Motorhome e o Sonho, e falei, Lucão, você que já teve ônibus e tem ônibus, o que você acha? É muita loucura? Ele falou, não, é legal, cara, compra esse ônibus aí, vou te ajudar, você me manda as fotos, me liga, que a gente acha um ônibus legal, eu encontrei esse aqui em Mojiguassu, interior de São Paulo, perto de Campinas, estava lá anunciado por 37.990, e aí eu fui lá, conheci o ônibus, gostei, fechei o negócio, era um valor que cabia no nosso orçamento, tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, claro, você tem um lado bom que ele é barato, mas é caro para poder manter, porque gasta muito diesel, mas falei, cara, vai ser oportunidade da gente montar uma casa grande, para que onde nós pararmos, a gente tenha uma casa confortável, eu aclarino, deu o cabelo, talvez alguém quiser viajar com a gente, então a gente vai, e assim nasceu o projeto, alguns estranharam, comentaram no canal, ah, fizeram uma escolha errada, não sei o que, e outras, muitas pessoas como vocês aí, nos apoiam, falaram, pô, que legal, e agora chegou a hora, aí demorou para eu poder tirar a carteira, demorou para essa fase do Inmetro, mas agora tudo aprovado, tudo encaminhado, graças ao bom Deus, graças a nossa determinação, nosso empenho, com a ajuda da BTS Motorhome, do Jefferson sempre, vamos entrar na fase agora, de desmontagem, então a gente vai desmontar, daqui para trás tudo, e vamos começar a construir a casa, então a primeira etapa é, tirar as janelas por ACM, depois fazer todo o revestimento termoacústico, que eu acho que vamos fazer, talvez com lã de rocha, não sei como é que vai ser o processo, e depois começa a parte de marcenaria, então tem que desmontar isso aqui, esse degrau aqui, ele sai daqui para trás, daqui para trás ele sai, fica o chão plano, vai até aqui então, essa parte aqui, que é a caixa de roda do ônibus, é onde a gente vai, vamos adaptar aqui o banheiro, talvez um rebaixamento, e aqui fecha também, vai o quarto casal, então agora é a fase dessa desmontagem, e a construção da casa, então não perca, eu quero muito que você acompanhe com a gente, eu vou postar tudo aqui no nosso canal do YouTube, também nas outras redes sociais que a gente tem, como será o processo, o que vai fazer, o que deixa de fazer, qual a etapa, como é que a gente monta, qual a melhor disposição, contando sempre com a experiência do Jefferson, da BTS Motorhome, pegando sempre dicas com meu amigo Lucas, do Motorhome Song, eu vou lá, o Lucas do Motorhome Song, montou um podcast, para viajar antes e agora, muito legal, nos convidou, em breve participaremos lá, do podcast do meu amigo Lucas, Lucão, vou estar indo aqui em breve, eu, Clarinha, o Beio e o Cauê, para ele falar com vocês aí, sobre essas experiências, então galera, esteja com a gente aqui, acompanha, é sempre importante você deixar um like nesse vídeo, mostrando que esse vídeo está legal, que você gostou, se você puder, deixa comentários, falando o que você está achando do projeto, se você não está inscrito no canal, se inscreve, rumo a uns 100 mil, estamos quase chegando aos 100 mil, em breve, com a ajuda de vocês, com essa participação que vocês têm, sempre muito linda, então a gente fica por aqui, e estou tentando colocar o vídeo, sempre segunda, quarta, sexta, às sete da noite, você não deixa de assistir, fechou? Então tchau Pachecão, em breve a gente se vê, a gente vai mostrar tudo para vocês, e até a próxima meus queridos, valeu, tchau! Tchau!